Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra trazer mais uma dica pra você que joga FIFA 21 e hoje é como atualizar os elencos aí do seu FIFA 21. É porque tem algumas coisas que não estão lá tão atualizadas ainda, não saíram todas as transferências, na verdade ainda o mercado não fechou ainda de transferências do futebol, então vão ter algumas transferências que ainda vão acontecer, que ainda você vai ter que atualizar no seu jogo e cara, é muito simples, é muito fácil. A EA geralmente quando você entrar nos modos ela vai te pedir pra fazer uma atualização, mas nem sempre isso acontece, às vezes dá uns bugs e tal, então é bom você saber como atualizar o seu jogo aí manualmente, beleza? Então o que você tem que fazer? A gente tá aqui na tela inicial, você vai vir lá em personalizar, tá vendo? É essa última aba aqui, bonitinha, e daí você vai vir nessa opção aqui chamada editar times, tá? Clica aqui, beleza, bonitinho, e vai ter aqui ó, bem fácil, bem grande, escrito download de atualizações, beleza? Então é só você clicar aqui, dar o sim, ok, e espera ele carregar, vai carregar a barrinha, tá aí, beleza, espera carregar, e foi, e pá, e tá indo, e foi, e pronto, e 1, 2, 3, e verdinho, beleza, avançar, pronto, pronto! As escalações já estarão todas atualizadas, as transferências foram feitas, e esse tipo de coisa, por exemplo aqui ó, o Coutinho já está aqui no Barcelona, o Arthur já não tá mais aqui né, já foi pra Juventus, então tem algumas transferências que acabam acontecendo aí de boa, vamos ver aqui no Real Madrid, teve alguma transferência no Real Madrid? Não lembro, acho que não né, acho que não, mas acho que eles já colocaram o time titular, o Rodrigo na ponta direita lá, o Mendy na lateral com o Marcelo reserva né, o que é um absurdo, mas já vai ser tudo atualizado, não só a transferência tá, mas também a tática dos times né, se o time tiver mudado uma tática, algum jogador tiver sido expulso e tal, eles tem a tendência de dar essa atualizada também por aqui tá galera, então vocês podem contar com esse tipo de ajuda aí nessa hora, então é isso galera, é isso, é bem simples, bem fácil, e é essa dica que eu tinha que trazer aqui vocês por hoje, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... EA Sports, it's in the game!